Ah, em concorrência, celebra aí, DJ é reino da putaria Se prepara, Tess é forte, a galvinha gosta perto É vabu vabu, na tcheca tcheca Hoje você sai do jogue, mancando das pernas É vabu vabu, na tcheca tcheca Hoje você sai do jogue, mancando das pernas Eita, 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 que isso, vambora Aquilo que pra dia é piranha, se solta que é black Império, e fome a maconha, dentro da base ela não tem vermelho Tess é, tess é, piranha, tess é, tess é, piranha Tess é, tess é, piranha, que tem dentro de você Tess é, tess é, tess é, piranha, tess é, tess é, piranha Dentro da base ela não tem vermelho O tio vaceta, ela é do jeitinho que ela gosta A tio da xad, é pica, no outro dia ela tá de amor Toma na xota, toma na xota Chama a ambulância que nós vai deixar ela torre Me machuca e me bota, me machuca e me bota Ah, isto no momento é o caô né, Alexandre Checo, que isso, eita, eira, que tem dentro de você Se prepara, Tess é, forte, arrovinha, cов rio está perna Eva Buvaro, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue, mancando das pernas Eva Buvaro, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue, mancando das pernas Eva Buvaro, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue, mancando das pernas Eva Buvaro, na tcheca tcheca, hoje você sai do jogue, mancando das pernas Eva Buvaro Eva Buvaro